Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série J-League with Galev 10 Master League. Episódio passado você pode clicar aqui no card acima, nós tivemos o episódio aí com o Hulk sendo o destaque, jogou demais e nas três partidas do Viz, ele já vinha jogando bem nas outras partidas e nesse episódio ele consolidou mais uma vez, jogou muito e hoje a gente vai aqui para a partida contra o Urawa Red Diamonds e olha só como que vai ser, vai ser pela semifinal, primeira partida da semifinal da Yamazaki Nabisco Cup, que está sim, Urawa Red Diamonds contra a Viss, é o Kobe e Jubilo Iwata contra Kawasaki Frontail, tá? Esse lembrando vai ser a primeira partida, partida de ida, partida de volta vai demorar, temos vários aqui, tem a EFC que a gente não está, aí vai ser só em outubro, né? A gente está em agosto, final de agosto e vai ser só em outubro a segunda partida, que é a partida de volta, então nesse momento nós vamos ter essa partida aqui. Lembrando que está gostando da série, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações, se quiser ajudar ainda mais, faça uma doação na Chave Pixel pelo Valeu Demais no YouTube, tá? É só de você acompanhar o vídeo até o final e deixar um like, você já vai estar me ajudando, coloque sugestões aí de jogadores, sugestões de séries até para a gente fazer aqui no canal, tá? O que vocês estão achando da série, enfim, aí vocês já vão me ajudar muito, tá? Dou um salve para você nos próximos vídeos se você fizer doação, tá? E também tem uns probleminhas aqui que eu queria falar com vocês em relação aos jogadores, tem esses jogadores aqui que eu já mostrei nos vídeos passados, que eu tinha colocado aqui com sugestão de vocês, só que, pessoal, eu já vou colocar muito cara gringo no time, tá? E o jogo não permite você colocar mais jogadores e tal no time, ou ele fica não relacionado, ou ele não entra, só fica no banco, então esse é um problema que a gente precisa, porque a gente só pode jogar com três estrangeiros titulares e também em reserva, eu não sei se acontece de, às vezes dá certo, às vezes não, se eu tirar um estrangeiro para colocar outro estrangeiro, o jogo deixa, agora se eu colocar quatro estrangeiros, o jogo já não deixa contratar, não, não deixa colocar, então isso é um problema, então por isso que, é, queria saber o que vocês acham disso aí, se eu sugeri mais jogadores japoneses, enfim, olha, eu não lembrava que a partida ia ser controlar Red Diamonds pela semifinal Yamazaki na Bisco Cup, eu devia ter descansado um pouco os jogadores, mas os jogadores daqui não estão tão cansados, talvez se eu faça isso na próxima partida, eu jogue com o time em reserva, apesar que a gente, na liga, está precisando, né, jogar com os jogadores titulares, lembrando que a gente está em segunda colocação, muito perto do Gambozaka, e a gente não consegue, né, é, ficar líder de novo, tá, vamos lá, por enquanto o time vai ser esse. Começa, então, a primeira partida da Associação, semifinais da Yamazaki na Bisco Cup, você vê os destaques aí do jogo, ele deu para o Shinji Ono, e também para o Amaoka, né, os dois destaques aí dos dois times. Takahagi pega, toma falta, falta, isso, ele deu vantagem, e depois tomou falta de novo, Amaoka, cobrança por cima do gol, do cima da barreira, aí a Magishi defende, cobrança foi fraca, mas foi boa, né, teve direção e ia para o gol. Shinji Ono, nossa, esse carrinho, que eu não dei esse carrinho, cara. Gol do Urawa Red Diamond, ponte, vai ser brasileiro. Eu não dei esse carrinho, a zaga ficou burra, tocaram para trás, e um golaço, primeiro lance, do time, do Urawa Red Diamond. cara, olha, esse carrinho que o Nakazawa deu, eu não apertei para ele fazer isso, passe para trás, bela jogada do Shinji Ono, tocou aqui para o Hasebe, Hasebe tocou, olha a zaga, cara, a zaga estava toda ali, e deixou o ponte aqui, livre, para fazer o gol, golaço. Cruzou para a área, está vendo? Depois os caras fizeram o gol, Washington, Washington, coração valente, do São Paulo, do Fluminense, Otani, não apertei para fazer esse movimento, mas beleza, agora deu certo, Hulk, olha, o Urawa, todo no ataque, na defesa, quer dizer, olha o carrinho na bola, cara, ah, mano, o Shinji Ono está sentindo, Nakamura toma cartão amarelo, mas o carrinho foi na bola, aí, foi forte, foi, mas foi na bola, e o Shinji Ono vai para tratamento, Nakazawa, boa, vamos, Amaoka, Kukai, voltou contundido o Shinji Ono, nossa, não foi nada, e ele voltou contundido, olha o, nossa, só apertei para tocar para o Babel aqui, e Tatsuya entra no lugar do Shinji Ono, Kukai, parece alguém aqui, Takahag, olha aqui, Hulk, bate dali, meu Deus, era para bater do outro lado, era para bater do outro lado, olha, Takahag jogou para Hulk, olha aqui Babel, isso Babel, passou, vai bater para o gol, Babel, Babel, empata o jogo, eu não sei se tem gol fora de casa, nesse, nessa Yamazaki da Bisco Cup, mas é bom que a gente faça, então está 1x1 já, olha o goleiro, o goleiro pulou para baixo, o passe ali do Takahag, Takahag para Hulk, mais uma assistência do Hulk, olha o Hulk aparecendo de novo, Babel, Babel passou correndo, olha o chute, ele defendeu para fora, ele podia ficar parado, o que ele ia conseguir, olha, a bola foi reta, a Maoka boa, já a recuperação de bola, Hulk, olha o passe para Babel, Babel de novo, já passou, já fez o pivô, olha só quanta gente, tomou falta ali, e lá vem a Maoka de novo, bicho, agora foi muito forte, eu acho, é, foi muito forte, aquela hora eu joguei um pouquinho mais fraco, passou perto, mas, a Maoka, Takahag, jogou para Hulk, sem marcação, Hulk, olha o toquinho, defesa do goleiro, bom bloqueio, Hulk, toma falta, ela tomou duas faltas, sorte que conseguiu ficar com a bola, vamos Takahag, Takahag sozinha aqui, tocou para Babel na ponta, o Babel pegou, eu não esperava que ele ia pegar para o gol, o gol, o gol, o gol, de virada, vice-al-cube, eu não esperava que ele ia conseguir ganhar, olha o dia, a furada do zagueiro, e o toquinho foi fraco, o Takahag fez o passe, a bomba escapou dele, olha só, passe do Takahag, olha, ele vem de pegar a bola, bateu, olha, ele pegou a bola, dominou, na hora do dominar, bateu no zagueiro ali, foi no Túlio Tanaka, que a bola bateu, a bola sobrou para ele, e tocou no cantinho, recuperação do Hulk, tocou Babel, Fukai, olha só, deixou o cara no chão, vai Fukai, vai bater dali do jeito que deu, final do primeiro tempo, jogada foi boa, mas ele pegou com a perna esquerda, perna direita, perdão, falei perna esquerda, a perna direita, a perna boa dele, a esquerda, oito chutes contra dois, foi aqueles dois chutes que eu mostrei, e o gol, é o gol e o chute, então dois a um aí, no agregado, eu vou ter que mudar a galera, pessoal, olha como que a galera está cansada, eu vou ter que mudar os jogadores, eu posso fazer três, na posição do Otani, está com a seta para cima, está cansando muito, tá, por enquanto a única mudança, vai ser o Bukari, no lugar do Hulk, na ponta esquerda, que é uma posição também, que ele pode jogar, ele marcou falta de quem, cara, essa vou ter que ver, ele marcou falta minha, ó, eu toquei a bola, ah cara, vá se ferrar, mano, olha as faltas, desse jogo, velho, o cara que fez falta, se fosse para marcar falta, é para marcar falta, para mim, olha que passe, foi para o Bukari, na frente, bloqueado, olha, o cara saiu com bola e tudo, ali, soma no lugar do Alex, cruzamento para a área, Takahagi, matou no peito, para o gol, Fukai, ninguém marcando ele, a bola passou, olha, o jogo começou a travar, desde o começo, até falei nada, o jogo estava lisinho, agora começou a travar, esse jogo aqui, ele é um pouquinho pesado, esse J-League aqui, ele trava nas cutscenes, as cutscenes começam a travar, cruzamento da Maoka, o Takahagi tentou ali, dois, marcando ele, dois em cima de um ali, só que o Fukai matou no peito, jogadaça, olha o passe no meio, descanteio, Nakano entra no lugar do Tannick, tá fodraço, olha o cruzamento para a área, tira da linha, tinha ninguém também para pegar, Nakamura pegou, bateu, tentou ali, ele bateu meio esquisito, olha, ele pegou bem ali, só que, ajeitou com uma perna, chutou com a outra, essa deixadinha do cara foi, olha, o passe de peito para o goleiro, boa, tocou a Maoka, livre, bateu para o gol, olha só a sobra, olha o Babel pegando, o Babel está podraço, eu já apertei para substituir ele, só que a bola não sai, Fukai, tentou o domínio ali, a bola ainda nossa, viu, o Babel apertei para ser substituído, ele não sai, porque a bola não sai, olha o Zoro também, outro cansado, Takahagi, golaço, gol de cabeça, 4x1, que goleada para cima do Rarreds de virada, cruzamento do Zoro, olha só essa cabeçada, o legal que essa cabeçada é que é quase, quase desde a entrada da área, bem no finalzinho, cruzamento do Zoro, olha só, o Takahagi ali, olha só, agora que o Babel foi substituído, mas já vai acabar o jogo, final de jogo, 4x1 para o vice Alcubi, que jogaço de virada, olha, os caras não fizeram nada no segundo tempo, só deu a gente no segundo tempo, e os caras só jogaram aquele começo, do resto não fizeram mais nada, vamos ver, o melhor jogador de partida deve ser o Babel, é óbvio, nota 8, vamos ter um periodozinho aqui de transferências, que as transferências são eternas, lembrando, tá, retornamos aqui depois de um longo período, longo não, acho que umas duas semanas de período de descanso entre os times, então o nosso time, eu ia colocar a galera toda reserva na próxima, mas provavelmente eu não vou precisar, e a nossa próxima partida vai ser contra o Jeff United, ó, tá aí, ó, todo mundo descansado, o problema é que tá todo mundo com a seta reta, né, então não tem aquele negócio de, ah, o jogador tá bom e tal, olha o time dos caras, só tem dois, só tem dois defensores, né, eles jogam com alas, ali pelos lados, que é o Kishi Shev e o Yamagishi, eles jogam com alas ali no meio campo, eles não jogam com laterais, jogam mais pelos lados aqui, uma vez os jogadores, tá aqui, só o Mizuno, o Mizuno, eu vou colocar o Mizuno, vai, o Mizuno, ele, tá com a seta pra cima, acho que eu vou colocar ele, só isso, então só isso, vamos pro jogo. o Mizuno, esqueci de voltar minha facecam aqui, e pra variar no início da partida, dar aquelas travadinhas, né, isso aí, nossa, esse passe, esse passe que eu não esperava, que deu certinho ali pro Babel, pena que a jogada não deu certo, olha, aí é penalti, olha isso, cara, por que que o jogo insiste em dar carrinho sozinho, você só aperta o botão do X aqui, cara, olha, e ainda eu fui do lado certo, mano, ó, olha o Ab, que foi o cara destaque, cara, em cima, olha lá, aí, era pra ter pego, já não basta o carrinho, que o jogo deu sozinho, olha o que o negócio faz, ó, lado certo, em cima, desse lado, em cima do lado direito, aí, era pra ter pego, olha que merda, cara, primeiro lance dos caras, velho, boa manipulação, cara, olha o Babel sozinho, vai a maloca, ah, eu não acredito que o handicap vai comer, olha isso, mano, Zono, toca, Babel sozinho, bateu, ah, mano, ele começa a travar o jogo, que tava lisinho, olha, a maloca, boa, Fukai, olha o Mizuno, conseguiu passar, vamos o Mizuno, pro gol, isso, o gol de empate, olha, travando umas peticinhas, cara, boa, sozinho o Mizuno, olha, o Babel puxou a marcação ali, ficou livre o Mizuno, pra fazer o gol, o passe do Fukai, o Mizuno conseguiu passar pelo zagueiro, não tinha ninguém aqui, ó, o Babel puxou a marcação ali, ficou sozinho o Mizuno, e tocou na saída do goleiro, Taniu, boa, Otani, cara, o Otani, ele não aparece tanto, mas ele joga demais, e tocou pro Hulk sozinho, olha ali no mapa, que não tem ninguém, Hulk, bateu, ah, a jogada foi excelente, cara, olha aí, reto pro gol, mano, olha, conseguiu ganhar ainda, vamos Babel, tocou pra Mizuno, Mizuno passou, meu Deus, eu pensei que ia ser pro Hulk aí, olha a quantidade de chance perdida, nossa, deu carrinho, a bola bateu no jogador, ele ainda ficou com ela, bloqueio, a Maoka, lá vem, o Babel, olha que passe na frente pro Hulk, e agora, vamos, agora sim, Hulk, o Hulk, o gol da virada, mais uma, olha o Toquinho pro lado externo do pé, esperou chegar e fez, olha que passe ali do Babel, cara, o passe foi certinho na frente pro Hulk, esperou se ajeitar um pouco, olha lá o Toquinho, a Maoka, olha só, por que que o cara foi pra trás e depois ele voltou, não entendi, final do primeiro tempo, 2x1, de novo a gente consegue virar no primeiro tempo, olha, aí ó, no lado certo, olha, os únicos chutes do cara, não sei se ele conta com uma falta, o pênalti também, mas foi o único chute, o jogo inteiro os caras só fizeram isso, a Maoka, olha o Babel, se antecipou, por pouco, olha, a jogada foi certa, pena que passou do lado do gol, boa, boa, Hulk, lá vem o Hulk, cruzou pra área, olha o chutinho, o Hulk, aí, a FT foi certo, olha, olha só a passada, ali o Kishichev pra cima do Mezuna, conseguiu passar certo, cruzamento pra área, meu Deus, ouro, tirou o contrário, Yamaguchi no lugar de Yamagishi, nossa, só baixinho ali, passou por todo mundo também, olha só a jogada, bateu na trave, e o goleiro defendeu, olha, que bomba que ele deu, na trave, é, Sato, e eu pensei até que o goleiro tinha defendido, tipo, não defendido, a bola bateu nele, foi pra fora, mas, olha a jogada, foi igual a jogada do Shinji, do jogo passado, é, o Jeff United, nesse finalzinho do jogo, já ficou melhor, hein, os caras estavam ruins, olha, o cara conseguiu se antecipar do Zoro ainda, os caras não estavam atacando nada, só nesse finalzinho, já foi mais uns dois lances, já, Mizuno pra Babel, olha só, Babel conseguiu correr, falta de quem? Penalty, é, depois, vamos ver, ah, ele deu o carrinho, o carrinho que foi, e lá vem o Hulk na cobrança, ah, é Hulk, olha, ele bateu sozinho, gol, eu demorei pra ele bater, ele chutou sozinho, pelo menos fez, eu ia chutar no canto, o goleiro, acho que ia pegar, é, o goleiro ia pegar embaixo, e do lado, aí, ele chutou sozinho, porque eu demorei pra apertar o botão, final de jogo, mais uma vitória, de virada, as partidas de hoje foram especiais, 12 chutes contra 5, tá vendo, tava um chute só no primeiro tempo, os caras fizeram mais 4 nesse segundo, Hulk, melhor jogador da partida, mas empatado com, o, Mizuno, Mizuno jogou demais, também, Hulk, Mizuno, melhor jogador da partida, e o Zoro também, 6,5 Zoro, viciar o Kobe, com 3 vitórias consecutivas, e mesmo assim, a gente não consegue, a gente não consegue, subir no campeonato, o Hulk, qual é o destaque do Hulk, olha, os gols totais, Washington, Borges, Hulk, e Ishi, 38 gols, e o, Washington, Borges e Hulk, 3 brasileiros, e tem o Magno Alves, ali logo perto, Marquinhos, que vocês sugeriram pra contratar também, do Shimizu, 34, e assistências gerais, a Maoka, com 19 assistências, Diego, do Caxiwa, Reisol, e temos o Shinji, o Shinji Ono, e o Hyang Yongji, com 17, temos o Hulk, ele junto com o Alex Mineiro também, o que está sendo nosso melhor jogador fácil, então é isso aí pessoal, questão do tempo do vídeo, eu vou fazer só mais duas partidas, mas vamos ver, dependendo aí do tempo, dos próximos eu faço mais três partidas, tem vídeo que eu faço dois, tem vídeo que eu faço três, mas enfim, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, e até mais.